E aí, galerinho que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sonistas pensaram que eu não ia zoar vocês mais, né não? É isso aí, galera. A zoeira sempre continua, tá ligado? Vamos aqui a uma notícia aqui que depois eu vou fazer a zoeira. É o seguinte, Endos Club, Dom está com dias e sem sopés grátis. Tá até escrito errado aqui, sem sopés. Sem sopés grátis. Além de um desconto imbatível, tá ligado? É o seguinte, se você quiser ler a matéria, eu vou deixar na descrição. Dom foi lançado em 2016 e é um FPS mais recomendado de sempre. Se você gosta do gênio, esse título clássico é obrigatório, tá ligado? Então se você queira ler, dá uma lida aí que eu vou deixar na descrição. Só vou ler esse pedaço aqui pra vocês entenderem também, ó. Mas as boas notícias não acabam por aí. Se você já tem um jogo e não pegou as DLCs, poderá testá-las de graça. Também, para fechar o multiplayer, também está aberto para todos os jogadores. A partir, a parte boa, todo o progresso e conquistas serão mantidos. Então é o seguinte, o jogo, ele está aberto. Está free pra você testar aí durante o final de semana, tá ligado? Você pode testar. E caso você quiserem comprar, ele também está com desconto sensacional, tá ligado? Você pode baixar e testar. Curtiu? Compra ele, tá ligado? E também as DLCs que vêm no Sensor Pés aí, está gratuitas pra vocês testarem. Na verdade, o que está com desconto que eu vi aqui é o jogo base, tá ligado? Vamos dar uma olhada aí pra vocês verem aqui. O jogo base, ele custa R$70,00 no Xbox Live. Com esse desconto, ele está R$35,00. 9 dias restantes, tá ligado? Então você tem 9 dias pra você aproveitar essa promoção. Ele está R$35,00 na Xbox Live. Com promoção. E as DLCs do Sensor Pés está gratuito para teste nesse final de semana. O jogo também está gratuito. Se você não precisa de comprar, você pode baixar e testar e jogar. Durante acho que duas fases, duas missões. E o multiplayer lá liberado, se eu não me engano também. E caso você queira comprar, está R$35,00 de promoção. Super foda. Aí cara, como sempre, como sempre, eu dou uma olhadinha na PSN Store. Vamos ver quanto que está o Doom na PSN Store. Eu pesquisei aqui, R$107,50 preço cheio dele. Na live, R$70,00. É por isso que eu tenho Xbox, tá ligado? É isso aí galera. É nóis. Fui. Chora mais. Porra. Música